O que me faz? Então eu destruirei os dois! Eu já te venci antes e te vencerei novamente! Não, se eu tiver isso! A Energema Prata me uniu a você! Ela me escolheu! É hora de morfar! Energeza! Me dê o poder! Irã-no! Ele conseguiu! Boa! Isso! Maldito seja, Zenwing! Gitalo-sauce! Power Ranger! Prata! Você não me vencerá tão facilmente! O que não sabe? Para com a torna! Para com a torna! Para com a torna! É hora de acabar com isso! Detorador T-Rex Supercharge! Ataque-se! E não! É! Monstros físicos! De novo! Suas últimas palavras! Lord Arcanon destruirá você! Não contem com isso! Corte do Prisma Frateado! Titanos sobrem! Ataque final! Monstro extinto! É isso aí! É isso que eu tô falando! Excelente! Bem-vindo à equipe, Zenwing! Obrigado, meus amigos! É uma grande honra! ... ... ...